Olha, é interessante que a gente fica no foco apenas da redução de mudas por hectare plantado e na redução do homem, do operador e da plantadora. Mas nas conversas com os clientes a gente se surpreendeu com alguns outros dados que eles observam que a gente não pensa nisso. Teve um deles que diminuiu viagens de muda para a área de plantio. Nessa diminuição pela área que ele vai plantar agora na safra de 2015, ele vai deixar de rodar cerca de 9 mil quilômetros. Isso vai lhe proporcionar uma economia de cerca de 5 mil litros de diesel. É um fornecedor de cana, um grande fornecedor. Então são resultados que são interessantes. Se você pensar também a redução de muda que você vai plantar, ela vai virar uma cana que você vai processar depois. Então você vai ter um volume de cana maior para você ou entregar na sua unidade, no caso de um fornecedor, ou se for o caso de uma usina, processar aquela quantidade de cana a mais que em condições normais ele estaria enterrando aquilo, plantando como muda. E agora ele vai ter mais cana para industrializar. E a qualidade do plantio da máquina automatizada? Esse é o ponto mais forte da máquina. Todos eles argumentam que não há falhas, mesmo em redução de dosagem de tonelada de cana por hectare. Mesmo assim não há falhas devido à uniformidade de distribuição da máquina. Ela foi projetada com esse objetivo, para ter uma uniformidade de distribuição, mesmo com dosagens baixas e não deixar falha. É o grande ponto que todos observaram na máquina. Temos também a redução do número de operadores que trabalham ao longo do dia com o equipamento. Exatamente. Cada máquina, se você pensar em três turnos de trabalho, pode se considerar quatro operadores. Porque tem que lembrar dos foguistas também. Então, vamos dizer, uma usina com próximo de 20 máquinas trabalhando, ela tem uma redução de em torno de 60 operadores. Que no caso da automatizada você não necessitaria. E é um equipamento simples também de se lidar, é um equipamento com manutenção, com durabilidade, com confiabilidade. O que a gente poderia falar sobre esses aspectos? Muito simples. É uma tecnologia, embora uma tecnologia já avançada, utiliza muito eletrônica nisso daí tudo. Mas de uma simplicidade muito grande. As operações são muito fáceis. O tratorista praticamente apenas estarta o sistema e aí a máquina faz tudo sozinha, automaticamente. Ele não tem que ficar controlando nada. Ele apenas vê através dos monitores o funcionamento. Mas é de uma simplicidade muito grande. Tanto é que nesse ano de trabalho nós não tivemos um problema com a máquina na parte eletrônica. Por incrível que pareça, os probleminhas que ocorreram foram todos de ordem mecânica, que é a nossa praia. Então, algum ajuste de corrente, talisca, coisas mecânicas. Da parte eletrônica, nenhuma. A partir do momento que a máquina é instalada, o conjunto máquina-trator é instalado no cliente e é feito o treinamento da utilização, a entrega técnica e as regulagens de acordo com as dosagens de insumos e a quantidade de matéria-prima, de cana que ele vai plantar, a máquina trabalha sozinha. Então, basicamente, é esse o trabalho que tem que ser feito. Muito simples. Qual é a variação aí de mudas no plantio? Cada cliente tem um número, né? Tem cliente até que nesse primeiro ano não se preocupou com a redução. Ele quis mais conhecer o sistema, dominar a máquina e tal, para se inteirar bem. A partir de agora que ele se conscientizou que a máquina é realmente interessante, ele já até, nesse cliente específico, ele já até adquiriu mais máquinas e montou agora uma frente bem maior, duas frentes, aliás. Agora sim ele vai começar a pensar na redução e até onde ele pode chegar. Outros já pensaram inicialmente na redução e pode se garantir de 15% a 20% de redução. E uma coisa interessante que alguns clientes perceberam é que, como a máquina automatizada trabalha com uma dosagem menor, eles estão se preparando e trabalhando com a máquina convencional numa dosagem menor do que eles trabalhavam também. Então, eles mesmos se conscientizaram, pô, eu tenho minhas máquinas cabinadas, né? Minhas máquinas que trabalham com o operador, que está usando um volume bem maior de muda, eu vou começar a reduzir nela também. E tem reduzido alguma coisa interessante. E a cana que sobra, a usina manda para o processo industrial, né? Para fazer, para ser moída, não sendo necessária uma quantidade ainda maior de muda. Exatamente. Essa cana, logicamente, vai se tornar matéria-prima para ele fazer o açúcar e o álcool até num volume maior, porque normalmente quando ele colhe a muda, ainda é uma cana jovem de 7, 8 meses, por aí. Então, essa cana vai ficar no campo mais tempo, até 13, 14, 15, 18 meses e aí que ela vai para a usina ser industrializada. Então, vai ser um volume bem maior ainda de cana que ele vai ter disponível para industrializar e ganhar dinheiro com ela.